Aproveitando aí desse assunto, deixa eu mostrar aqui como que funciona a questão da transmissão. Vale o alerta porque não existe contágio de pessoa para pessoa, tá? Aqui no telão a gente preparou uma arte só para o pessoal de casa poder acompanhar. Como que funciona? O carrapato estrela, ele tem essa bactéria que transmite a febre maculosa. Esse carrapato, ele se hospeda na capivara, pica o animal e aí ela também acaba adquirindo essa bactéria. E os outros carrapatos que estão na capivara também se contaminam. E aí se um carrapato acaba pegando, chegando uma pessoa e pica a pele de uma pessoa, aí sim a pessoa tem o risco de contrair a doença, tá? Então vale aquele clichê, todo cuidado é pouco, se for visitar essas áreas aí, tome bastante cuidado e muita cautela, tá bom? Em todo o estado de São Paulo, só para a gente poder também ter uma noção dessa doença, Já são 63 casos de febre maculosa com 44 mortes no ano passado. Em 2021, foram 87 casos e 48 pessoas morreram. Mas calma gente, a gente ainda está em uma situação bem controlada, tá bom?